Gente, eu faço essa água com abacaxi, né? Eu corto o abacaxi, né? Lógico, com o abacaxi. E o negócio do abacaxi e a casca eu coloco na água. Então eu bebo o dia todo aqui, né? Essa água. Muito bom. Adoro, fico bem saciada. Água de abacaxi, gente. Muito bom mesmo. Ótimo. Olha, fica bem amarelinha e um gosto de abacaxi muito gostoso. Parece que tá tomando um suco. Muito gostoso mesmo, gente. Super indico pra você aí que tá enjoado de água, né? Um cheirinho de abacaxi, ó. Super gostoso e é forte, gente. Tem um, parece um suco. Pensa, uma delícia. Pode cortar o abacaxi, comer o abacaxi, lógico, né? E botar a casquinha aqui na água. Eu utilizo... Quando acabar essa água aqui, eu boto de novo, tá? Eu repito duas vezes a água na garrafa.